o salve galera é isso aqui galera então galera surgiu os novos eventos aqui galera ver qualquer evento que surgiu a surgiu isso daqui vamos ver casa na beira da floresta galera vamos lá dar um ligue lá ver o que que tem lá então eu vou meter logo um correr aqui mas primeiramente galera não esquecendo de acreditar aquele grande live galera para crescer o canal que é novo no canal meu amigo meu amigo minha amiga seja bem-vindo e se inscreve no canal para ver mais conteúdo desse jogo beleza conta suas forças a gente já foi então tudo entre aqui na miguelagem né galera que eu não sei o que que tem por aqui tem uns cara morto ali ó agora não sei se invasores se a gente normal será que eu vou encontrar algum boss aqui galera tá bom eu trouxe uma arma de fogo aqui se encontrar algum um boss tem um cara vivo ali ainda ah ah fizeram a chacina aqui cara será que fez aqui hein meu amigo que você quer quebrou em que acho que não vai ter deixa eu ver se tiver aqui eu consigo fazer kit médica não tem um bom não tem que me extra mensagem melhor ainda e aí tá bom meu amigo deu só aí vou te curar meu parceiro ai ó não viu aí ó aí tem pra mim agora é tu vai dar o fora eu deixava aqui sozinho e aí só isso galera e agora pronto eu acho que era só isso galera não trouxe nada aqui para dar uma formada aqui firmeza vamos sair fora aqui vamos para o próximo o topo no vento que liberou galera fez aqui ó a gelada dá um pulador aqui que ela de volta eu tenho algum dirigir que acabou minha energia caraca naquele evento ali ela se envolvou o cara nosso personagem cara não me deu nada roxa amizade da gota salvei o cara o cara só falou assim comigo cuidado com o lobo cinete que negócio de dar com o cidente meu parceiro vamos lá então galera tudo entre isso vamos ver que isso aqui acho que o bicho vai pegar galera olha ele tem ali ó não dá aqui na minha imagem né não sei quem que é aquele maluco eu não sei sabe e aí e aí e aí e aí eu acho que tem um lute aqui galera tem um lute desculpinho olha o helicóptero aqui galera eu podia pegar esse helicóptero aqui para nós ó levar para a base e montar esse carinha nosso monta tudo o cara é zica das galáxias monta tanque de guerra monta barco monta tudo coletivo com o rio bolido isso é bem chato ezej e aqui para que ele seja de vida e aí pode vir pode vir é ótimo pode vir vem para cair na espada a brilha O que é que tem aqui de bom? Missão cumprida, o que que é escrito? Pode vir, pode vir para morrer. Não tem tempo ruim não, pode vir aí, vai ter pé na faca. Só que não, na cara está nada, está escrita. Ponto, missão completa. Fiquei, melhorar de bom. Tem um cara ali sozinho, coitada. Pensando na vida. Aí pensa na vida, mas pensa no indo aqui, sangue bom. Meu Deus, eu vou não achei. Aí um cartãozinho vermelho, gostei. Ótimo. Fácil, 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 fácil. Tchau. Opa, estou gostando, hein? Se todo mundo aqui deu um cartãozinho vermelho, está perfeito, hein? Mais um aqui. Pensei que era uma área para pescar. Eu ia pegar uma vara aqui para pescar. Tem mais um loot ali. Sobrevivente? Era um sobrevivente. Tchau, fi. Fudou. Olha. Olha, rapaz. Gostei. Deixa eu ver o que tem aqui de bom. Peguei a vara nova, cara. Aquela vara que você compra, galera. Ele progresso, hein? Deixa eu ver. Hummm. Eu acho que eu tenho que botar naquela mina lá. Vamos ver o que acontece. E aí, mina. Opa, tem mais uma coisa aqui. Tá vendo, galera? A seta mostrando? Vamos lá. A seta mostrando, nós vai. Aqui tem tempo ruim, não. Se fosse uma arma mesmo de fogo, qualquer coisa o bicho pegar na sua armada com arma de fogo. Aqui, ó. Opa, 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 opa. Ah, zumbi nadara do Titânio. Os bichos estão com defesa forte, hein? Pianinho, pianinho, parceiro. Pianinho, pianinho. Fica na sua. Aí, meu garotão. Deixa eu ver se eu consigo matar ele daqui sem ele ver. Ó, Suzana. Qual que é, Suzana? Então... Quebrado. Deixa eu ver se dá pra me arrumar. Ainda não. De algum jeito dá pra me arrumar aí. Não sei como, mas vai dar. Aí, é. Ixi, favorinha. Ixi. Quase deu do cara, meu. O cara congela tudo. Ai, 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 ai. Tô subindo agora, tá ganhando poder. Ih, é forte. Olha. Olha, rapaz. Congelou. Ixi. Congelou, sai fora. Ixi. Mato. Olha. Tava cheio. Tava cheio de suporte aéreo. Vasco da mochila. Cadê aqui? Vamos ver o que ele tinha de bom aqui. Ó, o cara, meu. O cara tava perigoso. Ixi, mas não tinha nada aqui, hein. Tô louco, meu. Saí da caverna. Esse pá deve ter algum boss lá fora me esperando. Vamos sair, né? Agora vamos rolar a setinha mostrando. Acho que eu tenho que ir lá na mina, né? Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. E aí, cheguei aí, mina. Qual que é? Qual que é as ideias? Ótimo. Opa. 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 Vou fazer alguma coisa no avião, galera. A gente vai vir pra base. Opa. Galera, então essa foi a missão aqui, ó. Dos novos locais que liberaram. Essa temporada. Agora eu vou nessa. Fica todos com Deus aí. Não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Fui!